bom dia gente eu sou Adel Nilce Zanella e aqui tá um pouquinho frio eu vou mostrar aqui pra vocês o colorau urucum que chamam né quando ele abre assim que ele fica sequinho ele tá bom de colher a gente vai e quebra aqui eu utilizo uma faquinha para quebrar que ele quebra melhor aí eu deixo uns dois dias no sol e tiro essa sementinha aqui ó aí eu deixo secar eu bato ele colho a semente aí quando ele tá bem limpinho abano bem quando ele tá bem limpinho eu pego ele coloco numa panela com óleo e deixe só esquentar não deixa fritar eu só esquento não é muito óleo só para ele soltar um pouco a tinta aí eu coloco essa sementinha no pilão com farinha e trigo um pouquinho de trigo é mais farinha peneirada bem só o pozinho e o trigo é uma xícara mais ou menos e o e a farinha de mandioca é um quilo aí eu piso fica bem bom não tem química nenhuma fica forte fica uma beleza o colorau eu tenho esse aqui e lá embaixo tenho mais pés aí eu eu produzo o colorau eu vendo faço um bom dinheiro tem vez que eu viajo assim vou para cidadezinha mais perto e com dinheiro do colorau e quem quer uma boa dica planta e colorau faça colorau venda que vale a pena e você e a quantidade de semente seja é um litro mais ou menos ou mais eu coloco assim mais ou menos uns dois quilos dois quilos para um quilo de trigo de trigo não para ele ficar bem tinta bem vermelho e aí você vai fazer a comida só pega uma pitadinha pouca bem pouquinho tá mais ou menos assim um quilo de trigo né é com trigo que você faz eu pego um quilo de farinha de mandioca de mandioca peneirada só o pó e uma xícara de trigo trigo o trigo eu coloco que é para ele engrossar um pouco o caldo da comida e daí e o óleo é uma xícara mais ou menos meio copo meio copo tudo bem uns dois quilos de semente obrigada